Após adiar sua folga anual com a família, Silvio Santos terá férias curtas nos Estados Unidos e planeja fazer mudança no domingo do SBT com a estreia da filha, Patrícia Abravanel, com um programa fixo, só seu. O dono do SBT ficará fora, em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, somente durante três semanas, segundo aviso deixado a funcionários na emissora, geralmente ele fica períodos superiores a um mês por lá. Se tudo seguir como planejado até agora, Silvio terá apenas 20 dias de férias e voltará com uma certeza. Vai mexer na programação de domingo Silvio vai voltar para, finalmente, promover a estreia de Patrícia, sua filha número 4, com um programa só dela aos domingos. A herdeira de SS vai comandar o Game Show Topa ou Não Topa, que recentemente teve os direitos adquiridos pelo SBT, o programa já foi ao ar no canal em 2007 com o patrão e, em 2010, apresentado por Roberto Justus. Mas uma coisa é certa na mudança de programação que Silvio prepara para os domingos do SBT, ele quer Patrícia na faixa horária das 19, depois de Eliana e antecedendo seu programa. Nos bastidores da emissora, comenta-se a possibilidade do roda-roda ser retirado de uma vez da grade dominical.